Hi everybody! Nessa videoaula vamos estudar as tag questions. Para que a gente usa tag questions? Geralmente elas são usadas para confirmar uma informação. No português às vezes a gente diz, por exemplo, ah você é arquiteto, né? Sabe aquele né? A tag question ela funciona mais ou menos assim, só que é um pouquinho mais formal. Então lembrando, use tag questions para confirmar ou checar alguma informação que você acha que seja verdadeira ou correta. E eu vou começar com um exemplo usando o nosso escritor maior, o grande Machado de Assis, que até recentemente teve uma obra dele publicada no exterior em inglês, o Memórias Póstumas de Brascubas, e foi best seller no exterior. Então, nosso gênio está sendo, né, levado para o mundo inteiro dessa forma. Que bom que mais pessoas, né, por meio do uso da língua inglesa, né, vai poder ter acesso à genialidade de Machado de Assis. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, porque agora como ele é um escritor, né, um ícone que está sendo estudado, um clássico que está sendo estudado, né, por alguns pela primeira vez no exterior. Então vamos confirmar algumas informações sobre Machado de Assis. Então, Machado de Assis was a Brazilian writer, wasn't he? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou confirmando a informação. Machado de Assis era um escritor brasileiro, não era? Né? Então como é que isso aqui que a gente chama de tag question? Como é que ela é feita? Eu vou pegar um auxiliar, né, um verbo que está na informação que eu estou tentando confirmar. Se esse verbo está na forma afirmativa, na tag question eu vou colocar o mesmo verbo na forma negativa. Outra coisa, eu não vou repetir Machado de Assis, por exemplo, wasn't machado, não. Eu vou trocar Machado pelo pronome correspondente, no caso aqui, he. Um outro exemplo, vamos supor que tu conhece uma pessoa, tu sabe que ela faz aula de inglês e tu vai confirmar essa informação. You study English twice a week, don't you? Então o que aconteceu aqui, ó, eu estou dizendo, você estuda inglês duas vezes por semana, não é? Esse don't you seria não é? Vocês viram o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho um verbo de ação, study, ele está no presente simples, né, no simple present. O que eu faço para formar essa tag question para confirmar a informação? Eu pego o auxiliar correspondente, né, do simple present, que eu usaria para fazer uma pergunta e eu uso o auxiliar no final da frase, com uma inversão e usando a pessoa a quem eu me refiro. Então, don't you? Vamos supor que a frase daí já esteja na negativa. No caso aqui, ó, Germans don't like small talk. Do they? Então, o que aconteceu aqui, ó, eu tenho o don't, a frase já está na negativa, então a tag question vai ser na pergunta normal. Do they? Até eu quero fazer uma parte aqui, né, essa expressão small talk. O que significa small talk? É o equivalente à conversa fiada em português, né? Os alemães não gostam muito de conversa fiada, então, Germans don't like small talk. Do they? Eu também trouxe aqui para vocês uma quick tip, uma dica rápida sobre essa questão de tag questions e uso de expressões de confirmação, né, uso de auxiliares para falar eu também, eu não, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, imaginem que eu estou falando de uma coisa que eu gosto, né, tipo, I love rock, eu amo rock. Aí vocês vão querer concordar comigo, daí vocês podem dizer me too, que é eu também, ou vocês podem usar uma forma mais formal, I love rock, so do I. Quando eu vou concordar afirmativamente com uma expressão dizendo, ah, eu também gosto e tal, eles usam essa expressão aqui, ó, so do I. Ou seja, a frase I love rock está no presente simples. Então, eu vou usar o auxiliar correspondente do presente simples, que eu usaria para fazer perguntas, né, e eu uso essa expressãozinha aqui, ó, so do I. Vamos supor que agora eu estou falando sobre outra pessoa. Vegemite é um prato típico, uma comida típica da Austrália, que é tipo uma geleia feita com sobras de cerveja. A Anne, no caso, não gosta. Anne doesn't like Vegemite. Se eu vou dizer que eu também não gosto, eu vou usar neither do I. Se eu vou dizer, por exemplo, que o irmão dela também não gosta, eu vou usar neither does her brother. Eu sempre vou usar o auxiliar correspondente à pessoa que eu quero mostrar se concorda ou não. Então, nesta videoaula, nós tratamos sobre as tag questions, que são essas expressões, essas perguntas no final das frases, que servem para checar uma informação. E também a fórmula que utilizamos para compor as tag questions. Por exemplo, aqui, se o verbo está na forma afirmativa, na tag question, ele será usado na forma negativa. Se aqui eu já tenho uma frase formada negativamente, na tag question, eu vou usar o auxiliar como uma pergunta normal. Do they, aqui. E lembrando, também eu trouxe a questão na quick tip, na dica rápida, o uso das expressões me too, para concordar com uma pessoa, né? E a forma mais, assim, digamos, formal, né? Que é so do I. E também, quando eu estou dizendo uma coisa que eu não gosto, usando uma frase negativa, any doesn't like Vegemite, quando eu vou concordar com essa frase negativa, em vez de usar o so, nós usamos o neither e o auxiliar. Então, essa foi a nossa videoaula. Obrigada pela atenção. Bye, bye!